De acordo com a diretora de serviços termais, Tereza Cristina Alvise, o setor de hidrologia feminina será concluído em setembro. Com a finalização desta ala, será aberta uma nova frente de trabalho. Estão sendo investidos R$ 10,2 milhões no projeto, com recursos do Governo do Estado, junto à Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codemig. O projeto de restauração do balneário foi aprovado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Arquitetônico, o IEFA. Mesmo com a realização de grandes intervenções, como a troca de banheiras e construção de uma piscina, o projeto está sendo executado em etapas, para que o fechamento total ao público não seja necessário. A obra teve início em maio de 2011. O prazo de execução é de dois anos.